E voltamos com mais gameplay de Phantom Brigade, galera. É o seguinte, nós temos umas missões pra fazer aqui no canto da tela, né? Nós temos missões pra chegar aqui nesse memorial aqui de guerra, torre de rádio aqui, minas aqui desse lado, tesouro. E eu vou fazer essas missões nesse vídeo, galera. Vou tentar fazer, né? Vou tentar chegar até o objetivo. Vambora. Vamos chegar rápido aqui no memorial de guerra aqui. Ruínas. Enquanto a base móvel vai em direção memorial, você ouve uma comoção mais à frente. Parece que algumas tropas inimigas se instalaram no memorial, criando uma espécie de base. Não podemos permitir isso, diz um de seus mecanautas. Esse lugar deveria ser pacífico. Temos que expulsá-los daqui, não é, chefe? Aê, vambora. É uma missão muito fácil. Eu vou tirar o Putin e vou colocar o Tatenoyusha. Vambora. Não, Tatenoyusha não. Tatenoyusha já tá, mano. Vamos colocar o Kuroi Kenshin. Pronto. Vambora. Vamos dar umas espadadas aqui nessa missão aqui nos caras. Vai ser muito mais fácil. Let's go. Eu tenho que mover meu mecha até o depósito. Ou eu acabo com todos os inimigos de uma vez, né? Essas missões com esses objetivos, eles são... Não necessariamente eu sou obrigado a fazer esses objetivos aqui. De mover o meu mecha pra onde o jogo quer. Eu vou atirar naquele cara ali, mano. Aquele cara vai vir pra cima de mim e vai tomar muito tiro. Depois eu vou atirar nesse cara aqui. Tatenoyusha, eu vou te mandar direto pra cá. Vou botar você aqui em cima dessa casa aqui. Ou eu deixo você aqui. Acho que eu vou deixar você aqui, mano. Aqui... Só vai dar pra dar um tiro, infelizmente. Ou vai dar pra dar mais? Pera aí, pera aí. Acho que dá pra dar mais tiro no caminho. Dá pra dar mais tiro. Dá pra dar um, depois outro. Nossa, vai super aquecer. Não dá não, galera. Pera aí. Aqui é bom atirar. Esse daqui... Kuroi Kenshin. Acho que é bom vir pro lado aqui. A propulsão desse robô é muito boa, mano. Ele... Ele consegue chegar nos inimigos muito fácil. O discípulo vai dar merda aqui se eu fizer coisas erradas aqui. Vão vir cá pra trás. Vamos ficar esperando o inimigo aparecer. Não tem muito o que fazer aqui. Vou dar tiro naquela direção ali. Deixa eu ver. Piu, 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 piu. Será que eu vou acertar o cara? Pera aí. Eu pulei no lado errado aqui também, né? Vamos andar pra cá. Não vou pular, não. Vamos ficar do lado do cara aqui? O cara meio que vai tomar tiro ali. Não, não vai tomar tiro, não. Vai dar pra ele passar. Vamos vim cá pro lado aqui. Que eu acho que aqui a gente consegue acertar... É, a gente consegue acertar o cara que vai vir por ali. Dá pra dar uns tiros no cara. Vai tá bloqueado. Mas dá pra dar uns tiros. Vamos ver se funciona. Vamos lá, gari. Boa, tá acertando. Tá acertando. Mais tiro. Hum, vai tomar míssel o cara ali. Eita. Tá, pera aí. O cara tá correndo aqui. Vai tomar muito míssel na cara esse maluco aqui, mano. Continua correndo pra cá. Ou dá um pulo. Nossa, tem colisão, cara. Não dá nem pra pular aqui pra escapar dos mísseis. Melhor maneira de escapar dos mísseis, acho que é só correr, né? Porque... Tu não escapa de verdade dos mísseis. Deixa eu vir pra cá pra cima desses inimigos aqui com o meu ataque corpo a corpo, que é a melhor coisa que eu faço. Acho que eu vou pegar dois aqui. Esse aqui tá morrendo. Acho que eu posso sair daqui e vim cá pra cima. Hum... Acho que é melhor vir pro lado, não? Deixa eu pensar aqui. Acho que eu vou só atirar, na moral. Hum... Aqui não dá. Vou dar um tiro nesse cara aqui. Não tem muito o que fazer aqui, cara. Acho que eu vou só atirar normal. Na moral. Atirar nesses dois aqui. Que a minha vantagem já é superior à deles, já. Beleza. Os mísseis não deram dano, não. Esse aqui sofreu concussão. Olha. Vai lá, Kuroi Kenshin. Espadada. Nossa. Pegou nos dois, cara. Caramba. A espadada que ele deu pegou nos dois caras. Tá. O Gari vai continuar atirando ali. Vamos defender dos tiros desse maluco aqui. Caramba, mano. Que cara chato. Dá pra se defender de alguns tiros depois de acertar ele na parede. Eu vou deixar esse aqui atirando. Eu acho que eu consigo sniper esse cara aqui quando ele subir. Espera. Esse aqui já foi? Esse aqui tá crashing. Eu não sei se ele vai morrer, mas... Talvez. Curou e Kenshin vem pra cá. E dá uma espadada nesse cara aqui. Depois vem pra cá pro objetivo. E dá tiro nesse cara aqui. Será que funciona? Depois dá mais... Depois dá tiro nesse cara aqui. Eu acho que funciona, hein? Vamos lá. Defendi com o escudo. Bati nesse cara com a espada. Ejetei o cara. Beleza. Deu certo. Fizemos o de baixo ejetar. Acho que eu vou matar ele com o Gari. Metralha ele. Acaba com ele. Se defende desse cara aqui. Vem aqui pra trás. Pra não... Pra não se ferrar. Continua se defendendo. Cadê o nosso... Não, peraí. Eu acho que não... Não tem necessidade de... Usar... A sniper aqui. A gente pode se aproximar dele e dar uns tiros nele. E eu não preciso utilizar o... O Kuroi Kenshin nessa missão aqui, não. Ele tem mais do que condições de dar uns tirinhos nesse cara aqui. Vambora. Ih, morreu já. Explodimos o cara, coitado. Não sobrou nada do maluco. Beleza. Liberamos o memorial. De seja lá o que for que tivesse aqui. O local tá seguro. Olha, perna, flecha. Lança-míssel, caracol. Submetralhadora. Deixa eu me desfazer de coisas aqui. Na moral. Esse aqui eu vou me desfazer. Esse inimigo aqui. Eu preciso de recurso, galera. Vamos desfazer de um montão de inimigo aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é 90. É mais barato? Por que que esse aqui é mais barato? Estranho. Tá. Vamos se desfazer de coisas verdes. Ah, não. Por que que uns é 5, outros é 10? Esse aqui é 10. Será que é porque é arma? Arma é 10. Ué, uns é 10, outros é 5. Bom, talvez seja a marca, né? É nosso. É nosso. Memorial de guerra. Você se aproxima com cautela, mas a barra tá limpa. Há mais mechas abandonadas do que se pode enxergar na estrada. E os números parecem aumentar cada vez mais. Ah, eu sei onde estamos, exclama seu mecanauta. Soube de alguns memoriais da velha guerra por aqui, mas nunca tinha visto. Se estivermos com o tempo, adoraria prestar uma homenagem de Isoutro. Vamos investigar. Pode ser que hajam coisas aqui. Você se depara com um tranquilo memorial. No centro, uma placa de concreto tem gravado os nomes de mecanautas abatidos no chão. Abatidos. No chão, capacetes estão espalhados e ervas daninhas crescem pelas rachaduras queimadas deles. Você e seus mecanautas descem apressados da base imóvel e fazem um momento de silêncio. Ao concluírem, um dos mecanautas se inclina para você e pergunta o que quer fazer agora, chefe. Vou investigar. Ver se tem alguma coisa pra gente pegar aqui. Vai levar quanto tempo? Tá investigando. Vamos ver se a gente acha um tesouro aqui, mano. Será que a gente acha um tesouro foda aqui? Informações valiosas. Você encontrou informações sobre um local que essas forças estavam protegendo. Que local? Que local? Ué? Tá bom. A gente mais ou menos encontrou um local valioso. Tipo, eu não sei o que a gente encontrou de verdade. O jogo, ele meio que não mostrou. Opa! O mecanauta chamou você da dianteira da base imóvel e se aproximar. Ele diz no nosso mapa o que pode ser. O quê? O quê que pode ser? O quê? Não apareceu nada. Não apareceu nada no mapa pra gente. Droga, hein? A chuva de meteoros acabou, que era um evento que tava rolando no jogo. Torre de rádio é aqui. As minas é aqui. Entregar remédio é aqui. Maluco, eu devia entregar o remédio, que era uma das minas... Ó! Tá bom, mecanauta. O quê? O jogo fica falando... Ah, tem um tesouro aqui, galera! Tem um tesouro aqui pra gente pegar. Peraí, eu dando mole, mano? Aparentemente tem um tesouro aqui. Ô, não tem nada. Ah, meu Deus! Não tem nada aqui? Tá falando tesouro, mas não tem nada. É o lugar que a gente já veio, já. Será que eu consigo ir rápido lá em cima naquele tesouro? Vamos tentar nesse vídeo aqui chegar lá naquele lugar rapidão lá. Eu vou acelerar e vou ficar usando a energia do veículo toda hora até chegar. Até chegar ali. Ó, aqui na fronteira tem inimigo, mas eu não vou lutar. Eu não vou perder tempo aqui. Vamos sair do campo de detecção dos caras. Pronto, saí. Vamos lá no tesouro agora. Enquanto a gente não luta... Tipo, a gente é detectado pelos inimigos, mas enquanto a gente não luta, a gente não tem problema. Aê! Vestir equipamento. Vambora. Muito fácil a dificuldade, hein? Eu vou tirar o Kuroi Kenshin. Não, vamos jogar um pouco com o Kuroi Kenshin, que tava muito legal. Kuroi Kenshin é um personagem bom de jogar, mano. Tá bom. Eu meio que tô defendendo isso aqui, é? Minigun, arma grande. Tá, vão ter reforços em oito turnos. Não tem problema não, vai. Aqui não tem problema não. Eu acho que eu consigo subir aqui com um pulão, né? Aqui em cima acho que dá. Dá pra sobreviver. Eu posso até andar um pouquinho pro lado aqui. Ou não adianta? Não adianta. Putz, não adianta, cara. Maluco. Eu vou... Não dá pra chegar... Não dá pra atirar em quem eu quero aqui. Tá, eu vou ficar bem aqui atrás, então. Porque... Pode parecer que não, mas é safe. Aqui em cima acho que dá pra ficar. Acho que dá pra correr pra cá ou pra cima? Dá pra ficar aqui. Kuroi Kenshin. Sobe aqui. E vamos vir atrás dos inimigos aqui. Ahn... Tate no Yusha... Não dá pra dar aquele pulão aqui. Infelizmente. Tem... Oh, dá sim. Vambora. E vamos vincar pro objetivo com ele. Ih, o Gari... O Gari não tem condições, galera. O Gari vai ter que andar até aqui. Nossa, que pesado, Gari. Como você é pesado, meu amigo. Os inimigos tacando o míssel na gente, cara. E a gente tendo que correr pra cima deles. Que merda. Cadê o nosso sniper? Ahn... Ahn... Não... 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 Tá bloqueado. Olha... Olha, é um bloqueado mais ou menos, né? Que eu consigo acertar depois. Ahn... Eu vou meio que atirar nesse cara aqui. Um tiro. Dois tiros. Muitos tiros. E vou vincar pra cima. Na direção desse cara aqui. E vou usar o combate com o opacor boneco. Eu acho que eu vou tomar uns tiros no processo, né? Não tem problema. Enquanto eu tô vindo aqui com o Tate no Yusha, eu vou atirar nesse cara aqui. E eu acho que eu já posso atirar nesse cara aqui com a minigã. Não posso? Hum... Vamos lá. Tiro de 12. Outro tiro de 12. Outro tiro de 12. E uma espadada. Vamos ver se eu acerto alguém. Ou não. Tá muito longe pra eu acertar alguém ainda, né? Cadê o meu sniper aqui? Já tá disparando nos inimigos. Aquele cara ali tá meio longe, né? Bloqueado. Aqui tá no alcance de arma, tá bloqueado. Vou ficar atirando nesse cara até ele morrer. E depois eu vou atirar nesse aqui. Vai tomar nas costas. Eu vou derrubar esse inimigo aqui, provavelmente. No que eu derrubar ele, eu volto. Vem aqui pro lado. Dou mais uma. Aí eu venho aqui pro lado. Vai dar pra dar mais uma. Vou dar umas três espadadas no cara. Um, dois, três na cara dele. E eu acho que eu vou ter que levantar o escudo aqui. Porque eu vou morrer. Deixa eu vir pra essa direção aqui. Será que vai dar certo, cara? O gari tá atirando no maluco aqui. Se ele vai morrer ou não, eu não sei. E eu consigo andar. Vamos ver. Tá funcionando. Derrubei o cara ali com a espada. Mais espadada ali. Units crashing. Acho que... Aqui derrubamos também. Beleza. Então, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu acho que eu tenho que matar esse maluco aqui, cara. Não vai rolar eu... Eu esperar esse cara aqui morrer. Esse aqui eu consegui destruir? Cara, eu quebrei ele inteiro, cara. Não tô acreditando que esse inimigo não morreu. Ele vai tomar mais um. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou vir pra cá. Aí, aqui eu vou dar um tiro nele. Se esse cara não morrer, a culpa não é minha, não. Eu vou vir cá pra baixo. E eu vou espadaralhar esse maluco aqui. Vai tomar mais uma. Nosso sniper tá atirando. Dá pra ver que o disparo dele tá acertando o cara aqui. Cara, acho que é melhor só ir. Vamos lá. Matei o cara aqui com o Kuroi Kenshin. Foi, morreu. Esse aqui tá levantando. Vai tomar. Pronto, morreu também. Esse aqui, matei também. Agora falta matar o de baixo aqui. Caramba, mano. Não é que a gente tá se dando bem com essa caça ao tesouro? Vamos atirar nesse desgraçado aqui. Será que aqui desse lado eu acerto? Putz, tá bloqueado também o... Peraí. Não é porque o jogo fala que tá bloqueado que todos os tiros vão errar, né? Tem esse porém também. O jogo tem essa questão. Eu vou atirar nesse maluco aqui. Vou ficar atirando esse desgraçado aqui. Até ele morrer, cara. Vai, Kuroi Kenshin. Droga, não quebrou. Bateu no braço do espulho dele. Nossa senhora. Não tá morrendo. Beleza, eu consegui capturar. Falta só eliminar os inimigos. Tá. Kuroi Kenshin. Vem aqui e bate nesse cara aqui. Depois vem pra cá. Bate nele de novo. Eu acho que esse cara tá acabado. Não tem mais o que fazer aqui. Eu acho que um personagem só acaba com ele. E eu sozinho quando ia acabar com ele. Não preciso... Não preciso de ajuda, não. Quer ver? Deixa eu ver. Ó. Espadado morreu. Morreu. Me defendi com o escudo aqui. Acabamos com ele. Ele ia tomar mais uma na cara ali. GG, galera. Pegamos o tesouro pra nós. Se é que tem um tesouro bom aqui, né? Ué, não acabou ainda não? Ué. A gente eliminou todo mundo. E aí? Tem mais tesouros pra gente pegar? Ih, maluco. Tá. Eu posso bater em retirada. Eu posso bater em retirada. Ou eu posso ficar pra enfrentar reforços inimigos. Vamos ir pra... Pro... Pro caminho da retirada aqui. Que eu acho que a gente pode ficar... Eu acho que a gente pode ficar e... E lutar contra esses caras que vão vir. Mas não é uma boa ideia, não. Sinceramente. É um desperdício de recurso. A gente tá num território hostil. E a gente vai gastar gel no processo. Na verdade, não tem nem como chegar na retirada, né? Eu vou tentar chegar na retirada, mas não tem como. Ou a gente consegue, hein? Ih, não dá não, mano. Tá muito longe. Vamos ter que lutar. Ah, vitória. Pensei que a gente fosse ter que lutar, mas é... Um turno depois a gente ganhou. Beleza. Vamos se desfazer desse cara aqui. Esse braço aqui vai embora também. Esse aqui vai embora também. Esse aqui vai embora também. Não tem mais o que fazer. Esse repetidor não é muito bom. Repetidor incendiário. Eu tava dando uma olhada nessas armas. Não gostei muito, não. Beleza. As sete chaves. Ao chegar no local marcado, você envia um mecanauta para explorar. Não tem sinal de ninguém, ele diz ao voltar. O prédio fica logo adiante, mas tá trancado. Parece que tá equipado com algum alarme. Como quer resolver isso? Eu vou perder suprimento. Vou usar ferramentas. Um dia de trabalho. Você observa a tripulação... Prender todos os caixotes juntos do hangar. São bastante pesados. Carregados com minerais suficientes para abastecer um pequeno batalhão. Em mãos inimigas seria um problema mais adiante. Melhor levar de volta para a cidade assim que possível, chefe. Diz o integrante da equipe. Ok. Vamos pegar. É nosso. O tesouro é nosso. Carai. E a gente tem que levar de volta para a cidade. Qual cidade? Acho que qualquer cidade, né? Tipo... Qualquer cidade que a gente voltar. Vamos voltar para a cidade agora. Ou vamos voltar por aqui? Vamos voltar por aqui pela base do meio ali. Tem um outro objetivo ali para a gente pegar. A estação de rádio. Mas agora acho que é só entregar na cidade. Não precisa perder mais tempo aqui. Porra. Ah, merda. Ah, jogo troll. Tem uma patrulha aqui de inimigos. Comboio de reparos. Não estou a fim de lutar com esses inimigos não, cara. Vamos retornar o que a gente pegou para a cidade ali agora. Vamos acelerar, maluco. Acelera, 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 acelera. Ih, quase que entrou em combate. Ah, entrou em combate. Droga. Tá bom. Dificuldade vai ser muito fácil. A gente vai acabar com os caras. Como eu tenho muito inimigo, eu vou trocar de meca aqui. Vamos pegar o put em segundo. Vamos tacar míssel neles. Reforços, condição de retirada, reforços. Ah, é só acabar com os caras aqui. Não vai sobrar muita coisa, não. Acho que eu vou começar a atirar aqui, que eu vou subindo. E esse cara vai tomar tiro no que eu chegar ali em cima. Ah, é só acabar com os caras aqui, que eu vou descer aqui, cara. Eu não vou ficar aqui em cima, não. Eu vou vir pra cá. Pra gente não atrapalhar os aliados. E... Vou vir um pouquinho cá pra baixo com o nosso sniper. Vou atirar em quem tiver no fundo, sempre. E vambora. Maluco, tu tem que acertar os tiros, cara. Tá bloqueado. Arrancamos o braço do cara, pelo menos. Pelo menos um bracinho dele vai embora. Eu não tô acreditando nisso. Ai, cacete. Tá, eu acho que eu consigo acertar esse maluco vindo pra cima aqui. Vou ter que cercar o cara aqui. Vou ter que perder a precisão da arma pra... Acertar o cara que eu quero aqui. O gari tá atirando aqui. Nossa, vai tá bloqueado ainda, cara. Que merda. Acho que aqui não vai tá bloqueado. Aqui não vai tá. Meu Deus do céu. Vambora. Meu, acertei as costas do discípulo. Beleza. Fizemos o cara ejetar ali. Atira. Maluco. Mata esse cara aqui. Aquele ali ejetou. A gente fez ele ejetar... Na maciota ali. Esse cara tá morto. Beleza, morreu. Tomou nas costas, acabou. Não sobrou muita coisa, não. Destruímos o meca do cara inteiro, mano. Que falta de necessidade é essa? Esse era um comboio de reparos. Talvez tenha coisa boa pra gente pegar no meio deles. Eu não acho que vai ter, não. Talvez tenha coisa boa. Aqui, ó. Bateria. Recuperado. É, a intensidade da busca aumentou. Demolition payload. Isso é bom. Eu vou só desfazer dos mecas inimigos aqui. E ficar com os recursos pra mim. Como o nosso objetivo aqui é apenas... É... Catar recursos. Não é... Não é dominar a região. É só fazer as missões que o jogo quer. Esse jogo é legal. Ele tem opção de a gente fazer as missões sem precisar entrar em conflito com os territórios inimigos. Aí a gente pode fazer as missões sem precisar dominar o território todo. O foda é sobreviver. Modo de vida. Com o último carregamento de minerais sendo deixado no depósito da refinaria, o líder do grupo aperta sua mão. A mão calejada com trabalho e pela idade aperta forte. Em nome da cidade, queria agradecer. Diz ele enquanto aponta em direção ao grupo de manifestantes que inspecionam o carregamento. Esses minerais representam o nosso modo de vida. Podem ter certeza de que os invasores não vão mais pôr as mãos nisso. Estaremos prontos para eles na próxima. Tudo graças a vocês. Por favor, peguem uns suprimentos como agradecimento. A gente insiste. Você acena e sinaliza para a tripulação se preparar para pegar a estrada. Seu trabalho tá feito. É nosso. Ah é, completamos, cara. Caramba. E aqui... Aqui tem entrega de remédios, né? Na cidadezinha. Aqui tem mais um tesouro. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, galera. Tipo... Chegamos aqui na cidadezinha. Mineradora. Fizemos a missão. Esperança, reputação subiu aqui. Dos personagens da... Opa. Tá. Vamos ter que decodificar um sinal aqui. Bom, vejo vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai estar indo atrás do... Do sinal de rádio. Esse aqui que a gente decodificou. É... Só tem um, na verdade, né? E a gente vai ir atrás... Aqui a gente já foi atrás desse local aqui. Droga. A gente já veio aqui. O jogo mandou a gente... Pronto. Abandonei o objetivo que a gente já fez. A gente tem entrega de remédio... E local de sinal de rádio. É isso, galera. Obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo de Phantom Brigade. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.